A ousadia e a certeza de que as universidades precisam se transformar, buscar eficiência e eficácia nos seus processos de gestão. E aqui é importante ressaltar que essas iniciativas se coadunam e se inserem num projeto inovador da reforma das nossas universidades, que é o Futures, para que se possa. A partir daí é atender às demandas e responder aquilo que a sociedade exige e espera de uma instituição pública na área do ensino, na área de pesquisa e poder melhorar as condições de vida da população. E é um desafio enorme nesse momento colocar a universidade, os cérebros, os jovens, os pesquisadores, professores, todos alinhados em reverter esse investimento enorme que é feito com o dinheiro do pagador de imposto em benefício da sociedade como um polo de desenvolvimento cultural, social, econômico, científico. O MEC está à disposição, o governo do presidente Bolsonaro está à disposição para todas as iniciativas que venham alinhar essas características que eu passei para descrever aqui.